E aí, galerinha batuta, beleza? Bom, vamos dar continuidade ao nosso último vídeo. Neste último vídeo nós tivemos a oportunidade, então, de conversar com um professor de educação física personal trainer de alguns ciclistas e fisiculturistas do Estado do Espírito Santo que foi o professor Fabiano Ribeiro, tá? E nós comentamos muito sobre suplementação. Quando a gente fala de suplementação, é bom deixar claro que a Pedalaras é um canal de ciclismo então vamos deixar de lado todas as outras modalidades esportivas, vamos direcionar ao ciclismo, tá? Quando a gente fala em suplementação, nós sempre dizemos para a busca de um profissional da área de nutrição um nutrólogo, um médico especializado, é sempre o melhor caminho. Por quê? Porque a minha necessidade vai ser, com certeza, diferente da sua necessidade. Então, seria leviando de minha parte estar conversando com vocês passando uma, digamos, uma receita milagrosa de como é que a coisa funciona. Não, não é. Mas, eu quero, eu vou passar para vocês a experiência que eu tive ao longo desses anos como eu fiz também para sair de 108 quilos para os 80 quilos que hoje eu tenho. Lembrando que, início desse ano aqui, eu comecei o ano pesando 83 quilos e hoje estou com 80. Então, vamos lá. O emagrecimento é uma parte que todos nós buscamos, não é algo fácil, é muito trabalhoso, requer muita força de vontade, muita dedicação e muita fé, porque não é fácil. Mesmo porque, se fosse fácil, todo mundo faria, tá? Eu, então, com 108 quilos, é bom a gente parar para imaginar como é que nós chegamos aos 108 quilos. Como você faz a migração de um peso leve, da forma que eu era um cara magro, para chegar aos 108 quilos. Foi desleixo. A verdade é essa. Foi desleixo. Eu me descuidei e, enfim, cheguei aos 108 quilos. Mas como é que a gente pode fazer para mudar essa filosofia? Tudo está aqui dentro. Nada vai mudar se a sua filosofia, se as suas ideias, elas não mudarem. A mudança de emagrecimento começa primordialmente de dentro para fora e nunca o inverso, tá? Bom, eu usei... Para mim funciona muito bem, eu usei três palavrinhas fantásticas para emagrecer. São fantásticas, é verdadeiro tapa na cara, mas funciona. São três palavrinhas bem legais. Vergonha na cara. É isso aí. Por que vergonha na cara é importante? Essas três palavras são mágicas. Porque na grande verdade, eu não conheço, pelo menos nunca ninguém me sequestrou e me obrigou a tomar cerveja. Nunca ninguém me sequestrou, me amarrou e colocou pizza na minha boca. Nunca ninguém me sequestrou e me obrigou a comer doses cabalares de carnes gordurosas e salgadinhas e aquelas guloseimas de boteco. Então pronto, quem coloca comida na nossa boca somos nós mesmos, tá? Muitas vezes aquilo que a gente precisa ouvir não é aquilo que a gente quer ouvir, mas é fato. Vergonha na cara. Começa por aí. Começa por aí que tudo vai mudar. Bom, suplementação. Vamos voltar ao ponto principal. Suplementação aliado à prática de exercício, mais precisamente o ciclismo, vai sim te dar um condicionamento físico, deixar você, fazer com que você perca peso, perca massa gorda que é a gordura em si, ficando somente a parte mais interessante que são os músculos. Mas suplementação sozinho não vai fazer nada. Você precisa ter uma prática de exercícios constante, diário. Nada dessa historinha de você, ah, hoje eu não vou, amanhã eu não vou porque hoje está frio, porque eu não tenho companhia. Não, é que a dedicação, independente de todas as situações, você precisa manter uma média constante da prática esportiva, tá? Então, pelo menos, pelo menos 10 horas semanais de ciclismo, obviamente falando, tá? Bom, a necessidade da suplementação é para todas as pessoas? Não, não é, não. Por quê? Aquela pessoa que faz o ciclismo de forma mediana para baixa, tá? É aquele indivíduo que sai para passear, que o seu ritmo de pedalada é bem, tranquilo, não há necessidade. Então, muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, o simples fato da reeducação alimentar já vai fazer um grande fator positivo, sem ter a necessidade de partir para uma suplementação, tá? Você saber o que comer, e a quantidade do que comer. Então, isso é importante. Se você tem uma prática esportiva de médio para alto, seriam acima de 10 horas semanais, e se você começar a sentir que você está sentindo fraco, em alguns momentos, quando você acorda para praticar esporte, você não está tendo aquela força, aquele ânimo necessário, aí vale a pena você começar a ponderar a utilização de uma suplementação. Se, de repente, durante um pedal um pouco mais longo, você começa a sentir que as pernas já não mais respondem. Então, é aí que está o momento, de repente, de você procurar um profissional na área para te ajudar nesse caso. Bom, o que aconteceu com o Jailson? O Jailson, ele fez uma mudança drástica de vida, a tal da vergonha na cara que eu disse há pouco, e hoje, eu sou um ciclista de Endurance. Eu vou deixar o meu link do Strava aqui. Eu sou o tipo de ciclista que pedala aproximadamente 500 km por semana. Meus pedais, em média, são pedais de 100 km. Já cheguei a pedalar quase 800 km na semana. Para você ter ideia, devo finalizar essa semana agora com 10 mil km pedalados no ano. Então, é uma quilometragem razoável. E, para isso, a gente precisa de ter uma suplementação, um aporte suplementar, um aporte proteico, um aporte de carboidratos, de carboidratos simples e complexos, para que possa nos dar essa energia, o combustível necessário, para que a gente possa praticar o esporte sem ter lesão e aguentar o tranco do dia a dia também. Bom, um produto que eu uso e que mudou muito, como eu havia dito, comecei o ano com 83 kg e estou hoje com 80, que mudou bastante a minha filosofia, está aqui. Whey Protein, ou o complexo proteico, que na verdade é um blend. Quando a gente fala um blend, são misturas de várias proteínas, desde o whey, que é a proteína do leite, a proteína da soja, a proteína da carne, a proteína do ovo, enfim, é um blend. Por que um blend? Na verdade, nós, ciclistas, nós não temos a necessidade, desde que o seu médico não te solicite, nós não temos a necessidade de utilizar uma proteína sem carboidrato, tá? Ou um whey proteína puro, não sei que você tenha uma necessidade de um uso específico, tá? Devido à alergia, para quem é alérgico a leite ou os veganos, então você vai utilizar uma proteína específica. Eu utilizo o blend porque é eficaz, é eficiente e é muito barato. Um pote desse aqui, por exemplo, de 2 kg, vai sair em média 100 a 120 reais, que vai dar uma porcentagem muito boa de proteínas, em torno de 27 gramas de proteína por dosagem, que seriam 2 scoops, aquele copinho que vem aqui dentro, e 10 gramas de carboidrato, que está excepcional. Então, eu utilizo, eu utilizo antes do pedal, depois do pedal e à noite. E dependendo da distância que eu vou pedalar, eu utilizo também um refil dentro de uma sacolinha, um pouco de proteína para fazer reposição, para dar a nutrição muscular necessária. Além desse tipo de proteína aqui, eu utilizo, bom, aqui está a embalagem de um outro produto, mas aqui dentro, na verdade, tem albumina. Albumina a gente compra em sacolas, então eu coloco aqui dentro, para ficar mais fácil a gente estar tirando. A albumina é a proteína do ovo, é uma proteína de altíssimo valor biológico, e ela tem uma absorção lenta. É fantástico a albumina, em algumas situações que eu vou passar para você. Um exemplo, antes do pedal, como eu faço pedais mais longos, eu coloco um scoops do blend, e coloco um scoops da albumina. Porque normalmente o blend vai me dar o aporte proteico quase que imediato, enquanto a albumina vai me dar o aporte proteico com mais longa duração. Como o organismo absorve mais lentamente a albumina, o meu organismo vai estar alimentado, nutrido por mais tempo, sem a necessidade de eu fazer uma alimentação em curtos intervalos de tempo. Fiz o meu pedal, beleza. Depois do pedal, eu utilizo aqui dois scoops do blend de proteína, e utilizo um scoops da albumina. Faço o meu shake, normalmente esse shake eu adiciono, quando sobra, melhor dizendo, quando sobra um pouco da minha malto, que eu também utilizo durante os pedais na caramaiola, eu coloco esse restante da malto dentro desse shake proteico. Porque o carboidrato, ele é uma excelente fonte recuperadora, é que vai elevar os níveis de energia muscular, que nós perdemos durante o treino. Então, é bem legal isso. Durante a noite, eu substituí a minha janta, que era algo absurdo, vocês não tem noção do que eu comia para dormir. Isso é uma verdadeira ignorância. Jantar para dormir, meu, não tem lógica. Não tem lógica, tá? Então, se você faz isso, eu sugiro que você repense, porque o nosso organismo, durante o sono, ele está reconstruindo, está refazendo todo o nosso corpo, e não adianta a gente querer encher o bucho, fazer com que o nosso organismo trabalhe pesadamente durante a noite, tá? Que ao invés de estar descansando, o nosso organismo vai estar trabalhando. Então, repensa isso aí. Se for jantar, a gente vem mais cedo, com pelo menos 3 horas de antecedência. E coma um pouco menos, não há necessidade, você não vai capirar um lote, não vai bater uma laje, então, para quem encher fazer aquele prato de pedreiro desse tamanho aqui para dormir? Não tem lógica. Então, durante a noite, eu faço a repetição do shake de 2 scoops de blend proteico, mas de agumina. Nesse caso aí, eu já posso incluir o iogurte, coloco o leite, já que o leite, ele retarda a absorção da proteína no nosso organismo, fica até mais fácil, porque como nós vamos dormir, nós vamos ter uma longa noite, onde o nosso organismo vai estar trabalhando, ao nosso favor, tá? absorvendo essa proteína lentamente e reconstruindo aquela musculatura que foi destruída durante o dia e que provavelmente, com certeza, a gente vai estar utilizando ela logo na manhã seguinte, tá? Bom, BCAA, estou mostrando aqui o BCAA da Atlética, não estou fazendo propaganda para marca alguma, tá? Na verdade, esse é um produto, esse aqui é o meu estoque pessoal. Esse modelo aqui é o 4.1.1, é chamado de Time Release, porque Time Release, que a gente ingere o BCAA, e esse BCAA, ele vai ao longo do dia, sendo eliminado, jogando para dentro da nossa corrente sanguínea e músculos, ele não é aquele BCAA, pimpol, por exemplo, que já lança imediatamente, mas por que eu utilizo isso? Porque, em primeiro lugar, que eu não vou deixar a minha urina custando uma fortuna, tá? Não adianta a gente querer também nos entupirmos de BCAA, que o nosso organismo vai eliminar. O whey, a grande maioria das proteínas de boa qualidade, já possui uma dosagem muito boa de BCAA, em média, de 4 a 5 gramas em 2 scoops de BCAA. Então, aqui, no caso, depois de um pedal forte, eu coloco apenas duas cápsulas de BCAA, duas cápsulas de BCAA, e uma cápsula à noite. Não há uma necessidade de nós fazermos aí uma utilização monstruosa de BCAA, mesmo porque, como eu já falei em outros vídeos, existem outros alimentos que o BCAA pode ser extraído, que são os aminoácidos ramificados. Então, não há necessidade de você transformar o seu xixi em uma verdadeira fortuna, tá? Então, pode usar, funciona, funcionou para mim, muito funciona, eu não fico sem, tá? Proteínas, o BCAA, e eu utilizo em alguns pedais, não são todos, os géis de carboidratos, tá? Esses géis aqui, como meus pedais, eles normalmente são longos, eu levo uma quantidade de dois, três, quatro, dependendo da quilometragem, até cinco, mas normalmente eu não utilizo todos, eu apenas levo para poder, se precisar, se houver necessidade, a gente não ter problemas. Então, gente, basicamente é isso aí. A utilização da proteína mudou muito, faz com que você, o seu corpo, ele trabalhe usando a gordura como fonte de combustível para queimar, tá? Então, o que vai ficar é o mais interessante, que é simplesmente a massa magra. Eu não posso dizer para você qual seria a sua dosagem, então, por isso que a gente sempre diz, procure um profissional, procure um nutricionista, procure um nutrólogo, procure um médico dessa área, que vai indicar para você qual é a sua necessidade, tá certo? Eu utilizo dessa forma, funciona muito bem para mim, tá certo? Bom, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, ah, só lembrando, existem os carboidratos, como eu falei, os carboidratos simples e completos, os carboidratos simples são basicamente, a própria maltodextrina é um carboidrato simples, você tem aí o arroz, você tem o macarrão, os carboidratos simples, então, de repente, você está comendo arroz e macarrão ao mesmo tempo, compartilhar várias fontes de carboidratos, dá uma reduzida um pouco, dá uma reduzida nos pães, faça sempre opções, é uma opção pelos grãos, pelos produtos integrais, produtos naturais, tá certo? E os carboidratos complexos, são batata doce, o inhame, algumas sementes, abóbora, então, isso tudo vai trazer para você, porque os carboidratos simples, eles já vão ser lançados, aquela energia rapidinho, na corrente sanguínea, e se você não utilizar essa energia, vai sim se transformar em gordura, tá? Enquanto os carboidratos completos, o organismo vai eliminando, vai jogando na nossa corrente sanguínea, aos poucos, isso aumenta o nível de saciedade, evita que a gente está comendo de tempos em tempos, tá certo? Então, gente, é isso aqui, perder peso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, e aliado à prática esportiva, tenho eu certeza que você vai conseguir, mas precisa de foco, precisa de muito foco, muita força de vontade, porque o alimento, ele é, comer é muito bom, ele é extremamente bom, principalmente para a gente, que é, digamos assim, de certa forma, viciados em doce, eu por exemplo, adoro muito, a minha mulher faz um bolo de cenoura, que você não tem noção, cara, que bolo de cenoura, com cobertura de chocolate, aquele, ainda mais quando coloca amendoim dentro, putz, mas enfim, a gente precisa se controlar, tá certo? Deixe seus comentários aí, procure fazer exercício com frequência, não fuja daquela linha, não arrume desculpas para você se auto sabotar, pratique esportes, suplementes, procure o seu nutricionista, o seu nutrólogo, mas vamos lá, você consegue, eu tenho certeza disso, um grande abraço gente, fiquem com Deus, valeu! Tchau! 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 Tchau!